Presidente, eu também pedi para subscrever o recorrimento, para que fosse convocado o ministro Paulo Guedes. Aliás, o ministro devia pedir para sair. O que aconteceu é muito grave, o que está acontecendo no Brasil. Ele continuar ministro é um absurdo e um escárnio com a sociedade brasileira. Um ministro que aumentou os recursos que podem ser depositados em offshore, de 100 mil dólares para um milhão, sinceramente, esse ministro não fez isso na boa intenção. Ele declarou que dólar alto é bom. Vamos lembrar disso? É bom para ele. 14 mil por dia é o lucro que Paulo Guedes teve em mil dias de governo. Ele devia ter se colocado como suspeito desse procedimento e retirado essas contas que ele tem no exterior. Era o mínimo que esse ministro tinha que fazer. O povo comendo osso. Presidente, uma professora agora, com aumento de 12% no piso, vai ganhar R$ 2.886,00 por uma jornada, Érica, de 40 horas semanais. R$ 2.886,00 por mês, uma jornada de 40 horas semanais. E essa professora é fruto de bullying do ministro Paulo Guedes, que disse que ia colocar granada no bolso dos servidores, que servidor é malandro, é parasita, é marajá, que merece uma proposta de emenda constitucional, que ele chama de reforma administrativa, mas é uma deforma administrativa, que vai retirar tudo quanto é direito dos servidores públicos. Como eles passarão a ser, na sua imensa maioria, professores, servidores públicos, da saúde e de todos os setores, simplesmente servidores contratados, temporários, eles não terão carreira, nem promoção e progressão, quinquênio, nada, nem são seletistas, então também não vão ter fundo de garantia, uma categoria, trabalhadores de terceira categoria. É o mesmo ministro que tinha mandado a MP 905, depois 1045, que tirava vários direitos dos seletistas, trabalhadores. É o mesmo ministro que ofendeu a filha de um porteiro. É o mesmo ministro que tem agora uma denúncia também de que faz investimento em funerária desde que começou a pandemia. O ministro Paulo Guedes tinha que pedir para sair. Se ele não pede, ele tem que vir aqui convocado e rapidamente. Por isso o requerimento foi aprovado corretamente. Paulo Guedes tem que se explicar.